Porque ele tá perdendo força, porque o carro parou e o guincho chegou ao meu povo. Aí pra gente não dormir lá na oficina, chegamos em Cuiabá! Tá tudo desmontado ainda. A novela continua, mais um guincho. Até que enfim. E hoje nós vamos fazer mudança no nosso carro. Vamos limpar tudo aqui, deixar bem limpinho, pra nós montar tudo de novo. Acabamos de sair lá da concha acústica. Vamos ali na oficina pra ver o cara mandando do carro, porque ele tá perdendo força. Será que dá uma esforçada nele? Tá indo modo de emergência. Cleito tá indo lá agora pra testar o carro. Ó, galera, vi acabado de mostrar que Cleito saiu pra fazer o teste. A galera tá indo lá pra ver porque o carro parou. O pessoal foi lá, começou a empurrar o carro. O que que realmente aconteceu? Vocês viram aí que Cleito saiu pra testar o carro? Então, infelizmente, o carro parou. Vocês viram na filmagem anterior aí, a galera empurrando, né? Vamos dormir aqui na frente da oficina. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente pegou, inclusive, até uma luz daqui, porque o nosso carro não pegou só hoje. Ficou o dia todo aqui na oficina. É aqui que a gente vai dormir. Valizando vocês. Estamos aqui na oficina esperando o guincho. Vai ser levado pra outra oficina. E a previsão aqui é bom bibico. Então, precisamos mover de lugar. Ana, a gente tá aqui. Bom dia, galera. Clarinha, a gente tá ali dentro. Não reparem a bagunça. Não reparem a bagunça que a gente tá no modo viagem. As coisas que a gente coloca lá na frente, tá tudo aqui atrás. Então, é assim, a casa é pequena, para, pega as coisas de trás e coloca lá pra gabine. Aí vai sair, pega as coisas da gabine e traz aqui pra trás. É assim que funciona, né? O guincho chegou, vamos embarcar agora e ver se a gente resolve esse problema logo. Porque a gente quer seguir viagem, temos algumas coisas pra resolver, tem Ana Clara pra voltar a estudar. Então, vambora torcer pra que se resolva hoje. Chegamos na oficina. A gente tava na oficina, que é aqui próximo da casa do Ricardo, que é um amigo nosso. Aí, pra gente não dormir lá na oficina, fica, sei lá, uma quadra daqui mais ou menos. Ele foi lá e engatou no cambão o nosso carro. E aí a gente vai dormir aqui no quintal dele. É o famoso ditado, né? Quem tem amigo tem tudo, né? Boa tarde, meu povo, tudo bem? Enquanto o carro não fica pronto, o carro tá aqui parado. O mecânico já veio, tirou os bicos, tá tudo certo. Os bicos tão lá pra teste. A bomba também. Então isso eu virei auxiliar do Ricardo. Virei o meu funcionário. Ajudando o Ricardo aqui na reforma dos motorhomem aqui. Na verdade, desse micro aqui. Tamo aqui. Vamos trabalhando um pouquinho. Tudo sujo. Vai sair um profissional. Já parece que eu ia montar o meu futuro motorhomem. Estou fazendo a capacitação aqui já. Mostrar aqui. Aí. Aqui, os bicos tudo fora. A bomba também não tá aqui. A corredentada já tá solta aqui também. Tá uma bagunça. Não dá pra entender nada aqui, mas tá bom. Quando tiver tudo certo, nós vem com mais novidades. Por enquanto, tá tudo encaminhando. Não tá rápido, igual nós queria, mas tá encaminhando. Estamos em Goiânia. Saímos de Brasília, né? Estamos indo pra onde? Pra Cuiabá. Isso aí, gente. As aulas da Clarinha retornaram na quinta-feira. Então, no dia primeiro, né? Então, a gente precisa seguir viagem. Cleito ficou lá pra resolver o pepino da Amarok. Provavelmente, ele tá mostrando aí o passo a passo pra vocês. E a gente tá aqui, em Goiânia, esperando a nossa conexão pra chegar até Cuiabá. Provavelmente, amanhã, né? A gente vai jantar. Ah, é. A gente vai mostrar a jantinha pra vocês e vai dizer quem foi que preparou esse prato super especial pra nós. Olha a nossa marmita, gente. Arroz, estrogonofe, batata palha já aqui. Maravilhosa, né, tia? Sim. Cris, sem dúvida, acertou na nossa marmita. Vamos comer ela agora, que o nosso ônibus já tá ali, ó, na plataforma 14. Esse ônibus que tá bem aqui do ladinho, ó. A gente vai comer e já vai ir lá embarcar. Chegamos em Cuiabá. Depois de 20 horas de viagem, chegamos. Estamos esperando a mãe da Ana Clara vir buscar ela, né? É hora de dar tchau pra galera do YouTube. Tchau. Mas você volta nas próximas férias, né? Volta. Vai voltar com a rotina de estudos. É isso aí. E vocês vão ficar com o Cleito aí, trazendo pra vocês a novidade ou... A novidade, né? O conserto da Amarok. E a gente se vê se eu estiver já com ele no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Mais um dia começando aqui. Hoje é uma segunda-feira. Vou mostrar pra vocês aqui o que já foi feito nele e o que tá faltando ainda. Chegando aqui. E tá todo desmontado ainda. Correia dentada já foi trocada. Correia de baixo. Tá ali pra trocar. Os filtros. Também já foi. O óleo já foi esgotado. Também pode colocar. Tá sem radiador aqui também. E a bomba também de alta já foi colocada aqui. Zero. Novinha. Os bicos não foram colocados ainda. Porque lá na outra oficina, onde que os caras desmontaram, quebraram a garra de aperto, cara. E essa peça tá sendo uma dificuldade pra encontrar. Tamo aguardando aqui. Procurando pra encontrar essa peça aqui. Mas daqui a pouco já se resolve isso aí também. Aí é só terminar de montar os bicos. Já tá tudo resolvido. Atualizações. Falta colocar tanque. Radiador já instalou. Os bicos já estão no lugar. Tamo aqui os quatro. Bomba. De alta. As correias estão todas aqui. Tanto adentrada quanto lá de baixo. Essa atualização do dia. Terminar só amanhã. Atualizando. Já são meio dia aqui. Meio dia e meio, na verdade. Já tá quase tudo pronto. Daqui a pouquinho é só testar. A frente já tá toda montada. Tudo prontinho. Só dar uma limpeza depois do motor. Os bicos estão no lugar. Tudo no lugar. As caixas. Radiador. A bomba. O tanque já colocou também. Bom, novo dia por aqui. Na oficina. E a primeira tentativa do dia. O carro pegou. Os bicos estão um pouquinho soltos aqui ainda. Ainda tá... Vão ser apertados ainda. Tá aí pra fazer um teste. Mas... Já pegou. Menos mal. Vamos que vamos. Fizemos o primeiro teste aqui. Não foi bem sucedido. É... Parece que o retentor da bomba... Dessa bomba aí tá com problema. Jogou óleo diesel pra tudo quanto é lado. Olha aqui. As correias tá tudo molhadas de óleo diesel. Jogou diesel pra tudo quanto é lado. Aqui é a capinha da correia ó. Cheia de óleo diesel. Então pessoal. Vai ter que desmontar. De novo. Tirar essa bomba aí. E trocar. Tá virando uma novela isso aqui já. Tá esperando esfriar aqui. O motor ainda tá quente ainda. Só pra desmontar. Começar a desmontar. Vamos ver o que vai virar aí. Tivemos que desmontar todo o carro. Tirar a bomba de novo. Que deu problema. Bomba veio com problema. Trocar ela. E instalar tudo de novo. Mais um guincho. E... Até a próxima oficina né. Resolvemos um pouco do problema. Mas gerou outros problemas. Resolvemos a parte de bico e bomba. Aqui já não mexe outras coisas. Mas agora tá com um vazamento no motor. Que tá vazando em cima da correia dentada. E vamos lá. Mais uma oficina né. Qualização. O vazamento de óleo. Que os caras forçaram a peça. Ou a frange aqui do... Do virabrequim. Colocaram o parafuso errado. O parafuso maior do que deve ser. E quebrou o... Retentor. A frange do retentor aqui. Aí por isso que tá vazamento de óleo no carro. Erro mecânico. Difícil hein. Mas estamos resolvendo aqui. Já comprei a peça. Aqui a peça. Peça semi nova. Aqui quebrou essa frange aqui ó. Essa ponta aqui quebrou. Onde que vai o retentor. Já tá aí a peça. Colocar e resolver o problema. Aí pessoal. Pegamos o carro. Estamos fazendo o teste aqui em Brasília. Eu acho que agora vai. Chegando na Vazagrande. Depois de mil e sessenta e cinco quilômetros de Brasília até a Vazagrande. Cheguei. Até que enfim. Né? Eu não aguentava mais longe desse homem. O carro veio cem por cento aprovado. Estou em casa. Graças a Deus. Com meu amor. E hoje vamos fazer mudança no nosso carro. Isso aí. A gente rodou aqui pelo Brasil. Quem vem já acompanhando a gente por algum tempo. A gente rodou por cinco meses. Tentimos a necessidade de mudar algumas coisas. Principalmente a nossa cozinha. Vamos mudar nosso fogão. Que hoje ele abre pra fora. Tem que cozinhar pro lado de fora. E vamos colocar ele pro lado de dentro. E como vocês podem ver aqui atrás. Tá uma bagunça. Mas detalhe. A gente ficou mais ou menos aí um mês parado. O carro ficou na oficina. E agora a gente vai. Só foi enfiando as coisas lá dentro. Exatamente. Tá cheio de poeira. Bagunça pra tudo quanto é lado. Mas a gente vai organizar agora. Vamos tirar todos os móveis. E ver como que a gente pode fazer essa adaptação. O que que dá pra fazer. O que que não dá. Então vamos embora com a gente. Tem dois problemas que nós temos. Nós temos que instalar o botijão aqui pro lado de fora. Isso nós queremos alterar. Porque colocar o botijão aqui dentro. E outra coisa. Que tanta cozinha vindo pra fora. Olha o que que aconteceu. Quebrou os trilhos. A gente até tirou os trilhos daí. Exatamente. É que a cozinha tem essas gavetas. Então essa parte aqui é pesada. Aqui dentro. Tem mais compartimento aqui. Que vai óleo. Vai mais um monte de coisa. Não reparem a bagunça. É sujeira que tá sujo mesmo. Então fica muito pesado. Se fosse só o fogão. Aguentaria. Mas como tem esse monte de coisa. Não aguentou os trilhos. Quebrou tudo. Primeira alteração. Cozinha. Quase tudo desmontado. Já tiramos as tábuas. Já tiramos tudo que tinha dentro. Roupas. Vazilhas. Vazilhas. É nossa parte elétrica. Também vou desmontar depois de tirar todos os móveis. Que isso aí é pesado. Só o bateria aí pesa 60 quilos. O leito já soltou tudo. Agora. É a melhor parte. Parte da cozinha. Eu achando que tinha tirado todos os parafusos. Outro parafuso aqui embaixo ainda. Tem dois aqui. Tem dois de cá. E a parte da bateria é a última. E a bateria é a última. Ontem o leito virou para mim e falou bem assim. Amor. Como será que faz uma gaveta? Aí a gente deu risada. Porque eu falei para ele. Falei. Mas não é você que estava super autoconfiante. Que consegue fazer os móveis de novo. Se necessário. Vamos conseguir. Vai ficar bom. Vai. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Fazer as alterações. A parte mais difícil foi tirar a parte elétrica. A fiação está toda ali. E sobe caixa. E não consegue tirar fio. Deu até a sua dor. Tiramos tudo. É assim que a camper vem de fábrica. Só com a estrutura. E lógico a parte elétrica. Mas é assim. O restante tudo foi nós que montamos. Agora nós estamos desmontando. Vamos limpar tudo aqui. Deixar bem limpinho. Para nós montar tudo de novo. A gente está aqui pensando nessa possibilidade. Ali é o nosso reservatório de água de 50 litros. O porta-pote ali no meio. E os bujões. Dois para cinco. Olha o pezinho de um meio aqui. Para ficar aqui embaixo. E ali o nosso cooktop. E para cá. Volta os armários com roupa. E para cá com a bateria. A parte elétrica. E o cantinho ali. Talvez com o contimento. Mas isso aí a gente vai analisando com o tempo. O meu marceneiro está aqui. Quebrando a cabeça né? Isso aí. Estou aficionado. Pessoal. Mais um dia de obra aqui. Mais um dia de bagunça. Vamos mostrar aqui para vocês. A que par está a nossa reforma. Acabamos de chegar lá na madeireira. Nós compramos as madeiras que estavam faltando. Compensado naval. Já veio cortadinho. Já pedimos que eu cortasse algumas tábuas no tamanho. Isso aqui é sobra. Mas as duas de baixo aqui não. Essas três aqui também não. Essas duas aqui de cima é sobra também. O nosso balcão vai ficar naquela altura ali ó. E a parte de cima ali vai o tampo né? Que vai o fogão. A pia dali. Inclusive já até compramos a pia ontem né? Exatamente. Está aqui na frente. Deixa eu pegar lá para vocês. Acho que vai dar bem bom para os metros patagônicos. Para cozinhar aqui dentro. Porque quem lembra o nosso fogão vinha para fora aqui. Então a gente cozinhava aqui fora. E tinha que ficar instalando os bujões sempre quando ia usar. Agora os bujões vão ficar instalados na parte de baixo né? E o fogão vai estar neste canto. Aqui embaixo vai ficar a geladeira. A gente vai recortar essa parte aqui ó. E deixar a geladeira aqui. A nossa geladeira de caminhão. E ali no canto vai ficar a nossa pia. Que é essa aqui ó. É até grande. Para ser bem sincera. Nós achamos que era pequena na hora que foi comprar. Mas agora é. Mas vai dar certo ali. Ela mede 35 por 40. E vamos entrar no trabalho de lixar esse compensado naval. Ele é de 15 milímetros ó. Esse aqui vai ser o fundo do armário. E essa parte aqui vai ser onde vai ser o nosso balcão. Então a gente vai ter que lixar toda ela. Passar a seladora. E depois passar o verniz. E daí fazer o corte do fogão. Da pia. Mas esses já vão ser trabalhos finais. Esse daqui Cleiton pediu para cortar. Que é para dar suporte ao armário né Cleiton? É. Vai ficar em cima. Você vai debaixo do tampo para poder para a parte do nosso tampo. É. Aqui a gente já cortou já. Onde vai o encaixe ali no ferro do camper. Ana já está lixando. Depois que foram lixadas as tábuas. Agora vai estar passando a seladora. Escureceu. E nós estamos aonde? Aqui na luta ainda de montar os móveis. Mas a gente está ali. Pintando a última tábua. Fazendo os cortes da nossa bancada. E ali é o nosso balcão gente. Daqui um pouco a gente volta para mostrar para vocês. Que está criando forma. E foi a tábua gente. Fora os milímetros de tramete. Aqui o Cleiton deu uma cagada. Vamos testar agora para ver se vai caber. Vamos fazer o teste né. Nós estávamos pensando em colocar a beirada por cima. Porque como vai pegar água né. Olha ele não é que deu certo? Quase. Quase. Ah não deu certo sim. Você estava pensando em colocar a beirada por cima. Por baixo né. Você está falando. Não a beiradinha por cima. Por causa da. Que vai pegar água para não molhar a madeira né. A gente estava pensando em botir ela por baixo né. Mas acho que vai ser assim. Acho não. Agora vai ser assim. Por conta justamente do que o Cleiton está falando. Para não pegar água por baixo. Entre a pia e a madeira. Isso aí. Aqui embaixo eu coloquei as vigas de reforço né. Então aqui amanhã. Eu vou cortar elas. Cortar isso aqui também. E mesma coisa aqui na pia. Na pia vai ter que cortar só esse pedaço aqui. Aí encaixou certinho. E terminou de parafusar. Onde a gente tinha parado. Porque precisava fazer corte. Eu vou subir aqui em cima. Para mostrar como que ficou. Antes de subir. Eu vou mostrar a armação de pipa do Cleiton. Está cortando a corrente. Com o que você está cortando? Com a lima. Com a lima. Ele não achou o serrote. Serrote, cegueta. Cegueta. E ele disse que não vai lá comprar não. Não. Olha aí. O que está dando certo? Eu tenho uma cegueta. Só que eu não sei onde que está. Olha. Essa corrente aqui. É para colocar nos esticadores ali. Esses esticadores vieram de fábrica. Só que ele é pequeno para Maroc. A gente encontrou aqui na nossa cidade. No tamanho que daria certinho. Porém, o gancho aqui era muito grosso. E aí não entrava. Tem um cabelinho ali no lugar. A gente acabou fazendo essa adaptação. Que deu super certo. No rolê que a gente fez aqui pelo Brasil. E agora a gente tinha colocado só um. Agora a gente está com o Cleiton. Agora eu vou travar o contrário. Isso. Para travar para cá também. Para segurar a camper. Ela é parafusada. E tem. É bem segura. Mas os esticadores é uma segurança a mais. Estou muito chique com essa bancada, hein, gente. Então não. Olha o tamanho que ficou. Olha o tamanho dessa pia. Olha. Maravilhosa. Quem vê pensa que tem muita louça, né, gente. Já tirei toda a parte elétrica, pessoal. Dentro da caixa. Aquela vinha numa caixa bem bonitinha. Tudo arrumadinho. Ela vinha nessa caixa aqui, ó, galera. Mas essa caixa não cabe aqui. Não. Já deixei a bateria lá dentro. Agora eu preciso passar essa parte elétrica toda para essa parede aqui, ó. E só daqui para cá também. Tem que caber. Será? Porque dali vai ficar ali na base do nosso porta-pote. Ó, bem aqui está a base. E aqui vai ser onde vai ficar o nosso porta-pote. Então toda a parte elétrica tem que ficar aqui? Parte elétrica, gente, ficou pronta. Olha o serviço do Clayton. Tudo funcionando bonitinho. E aqui vai ser onde vai ficar a geladeira. Já está o fio da geladeira ali, ó. Vocês estão me dando a tampa das portas aqui onde vai ser os armários, ó. Para vocês terem uma noção. Cadê a outra? Ajeita aí, marceneiro. Olha, gente, não está ficando bonitinho, né? Mentira, está ficando lindão. Vai ficar mais ou menos assim. Assim, ó. Os armários ali. Esses aqui estão com esses furos, gente. Porque são as madeiras que a gente já tinha no nosso balcão, né? Que vinha de fora a fora, né? Economia, pessoal. Isso. A gente tentou aproveitar o máximo das maneiras. O único que a gente comprou foi o compensado naval. Que é esse aqui para fazer o balcão, né? De restante a gente usou tudo. A gente comprou uma chapa de compensado naval, né, Cleiton? Só uma de R$2,50 por R$1,60. É, e de resto a gente aproveitou tudo que já era daqui do nosso camper, já. Cleiton está aqui, ó, furando as nossas gavetas. Já fizemos uma. Tem uma aqui, ó. Falta fazer todo o acabamento ainda. A gente está fazendo os moldes dela. Aqui são os nossos armários, ó. Aqui vai ser onde é o nosso reservatório. Também já está instalado. E falta o balcão aqui. Mas... Eu já tinha mostrado, né? Sim. Mas... Mostrei, meu bem. Essa parte de tour vai ficar em outro vídeo, né, gatinho? É, vai ter um vídeo tour. A gente vai fazer um spoiler, na verdade. Vamos... Não, acho que a gente pode mostrar para o pessoal, né? Então fica até o final desse vídeo que vocês vão ver como que esse carro vai ficar. Nossa segunda gaveta ficou pronta. Vamos fazer um molde agora do fundo. E cortaram a nossa tico-tico. Nós tivemos muito dor de cabeça com os trilhos. Tinha trilho na geladeira, tinha trilho no fogão. Então... De todos, deu problema. Então a gente já quer tentar se livrar dos trilhos, né? Isso. A gente quer cortar ali, ela vai correr sem trilho. Vamos ver se vai dar certo. É. Se não der certo, a gente vê o que faz. Se bota mais trilho. Aí nós vamos ver. Tchau. 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 Tchau.